A guerra saiu do quarto, extrapolou, sacoleira ficou sem limite Irmão, o quanta droga você tem que tá na mente pra fazer uma guerra de merda Caralho, bota pra todo lado, caralho imagina que nojeira Mano, imagina, pra essa quantidade de merda que eles tão falando, irmão, o cara tava com uma britadeira na pica